Se eu não mudar o ambiente, eu não mudo você. É por isso que muitos homens não conseguem largar as trocas, não conseguem mudar de vida, não conseguem, quer vir na igreja, vem na igreja, mas nunca muda, sabe por quê? Só anda com pessoa que tem a mesma fraqueza que eles. Quer ver? Quer ver? Você ficar pra baixo e arrastando? Anda com gente que só murmura, que só fala mal da vida dos outros. Que só sabe fazer fofoca. Que nunca tem uma palavra de ânimo. Irmão, você vai se tornar um fofoqueiro, um murmurador, uma pessoa que ressorre cama. Agora, meu irmão, começa a andar com águia pra você ver. Começa a andar com águia pra você ver. Começa a andar com pessoas que pensam grande. Com pessoas, meu irmão, que têm coragem de arriscar alguma coisa. Pessoas que andam e dizem assim, ó, tá difícil. Mas tem um negócio. Deus pode. Jesus muda o ambiente. E Jesus traz ele. Jesus monta nele. Jesus toca de uma forma muito diferente na vida daquele jumentinho. Jesus tocou nele. Muitos de nós estamos precisando de um toque nessa noite. Sabe por quê? Sabe qual é a pior dor do ser humano? Sabe qual é a dor que mais destrói o ser humano? é a dor da rejeição? É a dor da rejeição. Quando a gente é rejeitado por alguém, quando a gente é rejeitado por um grupo, quando a gente é rejeitado por uma pessoa, a dor da rejeição, ela, ela, ela machuca demais. Pessoas que estão aqui nessa noite, que precisam ser tocadas de uma forma especial. Há quanto tempo você não é tocada de verdade? Não, não tocada por interesse por uma noite de sexo. Não, não estou falando disso, cara. Eu estou falando de ser tocada no fundo da tua alma. De ser tocado lá no fundo. Cheio de nós, cheio de nós. Quantos de nós precisamos ser tocados diferentes por mim? Amém. Nós precisamos ser tocados. Nós precisamos ser tocados. Nós precisamos ser tocados. Maridos que estão aqui que precisam ser tocados. Você dá uma de durão, mas você precisa ser tocada. Você precisa ser tocada no teu índice, no teu coração nessa noite. E Ele está aqui nessa noite para te dizer, Ei, o toque dEle acalma tudo na nossa vida. O toque dEle acalma tudo na nossa vida. Quando um homem que saía de Jerusalém e ia até Jericó, e no meio do caminho ele encontra uns salteadores e a Bíblia diz que os salteadores batem nele, roubam ele e deixam ele quase morto na beirada do caminho. E ele fica caído na beirada do caminho. quanto de nós temos encontrado na nossa jornada, no nosso caminho pessoas que entram na nossa vida e só sugam da gente. e elas tocam na gente de uma forma violenta. Elas machucam a gente. Elas deixam a gente na beirada do caminho quase morto. Ele sai de Jerusalém tentando chegar a Jericó, mas no meio do caminho ele encontra os ladrões, os salteadores e sabe o que é o ladrão? O ladrão são aquelas pessoas que querem o que você tem sem pagar o preço que você pagou. Elas entram na tua vida e só roubam. Só sugam. Elas entram na tua vida não por quem você é, mas pelo que você tem. E quando elas entram na tua vida elas sugam tudo que você tem. Te machucam, te deixam sangrando e te deixam quase morto na beirada do caminho. Agora, o diabo cometeu um erro. Sabe qual foi o erro do diabo? Ele deixou a gente na beirada do caminho quase morto. Ele deixou a gente na beirada do caminho quase morto. Eu posso estar sangrando, eu posso estar machucado, eu posso estar roubado, eu posso estar na beirada do caminho, mas tem um negócio, Fernando, eu estou quase morto, ainda vou morrer, ainda vou morrer, e se eu não morrer, tem esperança para o bom samaritano passar por mim. Escuta, o bom samaritano vem, vem, passa, chega, chega lá onde ele está, como você está. ele vai tocando, tocando diferente, não como os ladrões tocaram, os ladrões tocaram naquele homem pelo que ele tinha, o bom samaritano, não, o bom samaritano não toca na gente pelo que a gente tem, ele toca por quem nós somos. Ele não está, ele não está nem aí se o teu dízimo é o maior da igreja, ele não está nem aí se você canta com voltinha ou sem voltinha, não, não, ele não está nem aí se você prega bem ou prega mal, ele não está nem aí se você está por cima da carne seca, ou se você está não vale, não, o bom samaritano não, o bom samaritano quando ele chega na nossa vida é por quem nós somos, porque você é filho e filho ele nunca abandona, ele vai, desce aonde como está e começa a jogar vinho e azeite, o vinho na ferida arde um pouco o vinho arde, só que o vinho na ferida é para desinfectar porque existem dores na nossa vida existem dores na nossa vida que são por causa de feridas que ainda estão abertas há muito tempo que você está achando que o tempo vai curar que você está achando que o tempo vai sarar que você está achando que o tempo vai cicatrizar não cicatriza enquanto o bom samaritano não derramar vinho e tirar e tirar toda a infecção que está nessa ferida e ele vai arrancando aquele negócio vai doer vai doer vai doer vai doer um pouquinho vai doer um pouquinho mas não tem problema não mas não tem problema não porque ele joga o vinho mas ele joga o óleo e o óleo é para cicatrizar você não ouviu você não ouviu ele joga o vinho vai arder um pouquinho mas aí logo depois ele joga o óleo ele joga o óleo sabe para que? vou falar Jesus vou falar vou falar essa geração será a geração das cicatrizes sabe por que pastor? porque a cicatriz fala de algo que eu já venci a cicatriz meu irmão fala de algo que alguém me machucou alguém me roubou alguém me decepcionou alguém vacilou comigo alguém me frustrou alguém me deixou mas tem um negócio o cheiro durou uma noite porque a alegria a alegria a alegria está vindo pela manhã Jesus 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 toca naquele homem naquele 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 jumento de uma forma muito diferente Jesus estava dizendo todos podem ter te abandonado eu nunca vou te abandonar aí Jesus pega aquele animal coloca o manto sobre ele monta sobre ele e começa a entrar em Jerusalém começa a entrar em Jerusalém e todo mundo dizendo os anos os anos os anos nas alturas e quando termina Jesus diz pra ele agora tem um negócio aqui pega o jumento e leva ele de volta todas as vezes que a gente encontra com Jesus Jesus um animal um animal que era indomável um animal que era incontrolável quando Jesus toca e monta nele e Jesus devolve ele para um lugar da onde ele veio mas devolve ele transformado nunca mais você é o mesmo não sei pra quem eu estou pregando levante a mão levante a mão é uma unção profética sobre este lugar uma unção profética uma unção profética sobre este lugar Deus está fazendo algo na tua vida Deus está te transformando é por isso que está doendo um pouquinho Deus está apertando algumas coisas na tua vida mas sabe o que? é pra te transformar pra que quando você voltar pra aquele lugar aqueles que olharam pra você e disseram não ia dar nada meu Deus esse aí não tem jeito esse aí não vale nada esse aí só tem problema esse aí quando eles olharem pra você Deus é aquele mesmo não, não pode ser ele está diferente ele está diferente ele está transformado eu também me promete-se como Deus Espírito como Deus Espírito deixa eu dizer algo pra você sabe quando nós vamos ser transformados e libertos na nossa vida aquele joelho só foi liberto daquela situação daquela situação que ele estava vivendo porque alguém decidiu confrontar sem confronto nunca vai haver libertação sem você virar pra Deus pastor Jackson pregou aqui no congresso no sábado e ele disse o seguinte que a intimidade é para os sinceros não há liberdade não há libertação se não há sinceridade não adianta fingir não adianta esconder não adianta camuflar não meu irmão você tem que ser real de Deus você tem que chegar adiante do altar e dizer eu estou mal eu não estou bem eu preciso de ajuda eu preciso da missionária Catarina eu preciso um office com ela eu preciso sentar com ela ou sentar com o pastor e dizer pastor eu fui abusada quando eu era criança pastor aconteceu isso na minha vida pastor eu estou vendo pornografia pastor porque tudo que você esconde é alimento do inimigo está na hora de nós confrontarmos a nossa vida para nós